Secretário de Saúde, secretário de Gildagem, secretário, a Vigilância Sanitária, a Secretaria de Saúde já realizou alguma ação específica no mercado público e na feira livre? Já alguma constatação ou de irregularidades ou de questões que possam ser ajustadas? Como é que a saúde vê aquele espaço ali? Prazer tê-lo connosco. Bom dia, Nil Júnior, bom dia ao companheiro Luciano, bom dia a todos, e bom dia a grande massa de ouvintes do seu programa Líder de Audiência. Nil, falar de Vigilância Sanitária em termos de espaço público é sempre muito complicado, porque existe um histórico e esse histórico não é muito atento a essas condições de higiene. Então, falar aqui, nesse exato momento, que após quatro meses de gestão, nós temos um setor de Vigilância Sanitária funcionando de forma adequada, obviamente não estaremos falando a verdade. Nós temos, sim, um diagnóstico de toda a área da cidade e de onde precisa de intervenção de Vigilância. Isso aí nós temos consciência absoluta disso. Agora, uma ação de Vigilância, ela não pode vir de forma isolada. E ela é necessária que ela seja feita principalmente nas condições de afogados da engazeira, é num projeto global. Porque, às vezes, uma mera intervenção de Vigilância com um dos feirantes, por exemplo, ou então com um dos usuários do mercado público, do espaço público do mercado, ela talvez seja inócrita. Porque a própria estrutura do mercado e a própria infraestrutura para o funcionamento da feira, ela não tem as condições de vigilância. Então, quer dizer, uma situação mais direta e mais, talvez, radical, seria interditar a feira, interditar o mercado. Então, assim, o prejuízo que traríamos... Então, chega um momento que você tem que medir um pouco. Você faz intervenções mínimas para que as condições sanitárias sejam preservadas, mas, na realidade, o que precisa é como o próprio companheiro Luciano está colocando. Dessa proposta que está sendo colocada em prática dentro do nosso governo, que é um planejamento global de ações, não apenas para a feira e para o mercado, mas para os espaços públicos. Porque, se você for verificar também as condições em que algumas casas, alguns bares funcionam, então, essas condições também não são adequadas. Entende, Nil? Então, quer dizer, um projeto radical de vigilância sanitária, talvez tivéssemos apenas de 5% a 10% só dos espaços que hoje funcionam liberados para o funcionamento. Então, isso tem que ser uma coisa muito discutida com a sociedade. Nós temos a absoluta consciência da necessidade que temos de intervenção. Temos feito intervenções paliativas, exatamente, para que possamos dar essa condição mínima de convivência da sociedade com esses espaços dentro do campo da visão sanitária. Mas sabemos que um projeto de vigilância sanitária para a Fogada da Engazeira, ele é muito amplo e passa exatamente por essa discussão de governo. Porque é uma decisão que não é apenas uma decisão técnica, mas é uma decisão política, é uma decisão econômica. São vários fatores que interferem em situações como essa. Estamos atentos, temos exatamente o mapa sanitário da cidade, sabemos onde temos os problemas, você fala da feira, você fala do mercado, que é o debate em pauta hoje, mas o que falar do lixão, o que falar do matadouro. Então, a gente precisa discutir o que falar da barragem de brotas. Então, assim, são vários espaços públicos que nós temos identificado, enquanto problema de saúde pública no campo sanitário, que a gente precisa ter uma intervenção, um projeto global para o município. Agora, falando de planejamento, sobre todas as questões aí, sendo bem mais amplas, a Secretaria tem um planejamento traçado para, inicialmente, fundamentalmente, estruturar a vigilância, secretário? O setor de vigilância, porque é o seguinte, qual é a grande intervenção que nós fizemos no plano de vigilância? Porque, normalmente, quando se fala em vigilância, se pensa naturalmente em vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, mas o campo da vigilância é muito mais amplo. Quando nós discutimos vigilância, hoje o termo correto chama-se vigilância em saúde, que engloba quatro grandes áreas. Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância em saúde trabalhador e vigilância ambiental. Então, essas quatro áreas, elas estão contempladas dentro do nosso projeto de saúde. É tanto que hoje nós já temos, inclusive, a colega Madalena Brito, que está assumindo a área de saúde em trabalhador. Nesse mês de maio, nós estaremos fazendo um grande evento, trazendo aqui para Afogados algumas pessoas no campo da saúde trabalhador do estado de Pernambuco, para que nós possamos estar lançando aqui em Afogados um programa de cuidado aos trabalhadores, de uma forma geral, tanto da indústria, do comércio, quanto dos feirantes, etc. Então, é uma área muito ampla que vai abrir precedentes para que possamos estar mergulhando nesse campo de vigilância. Então, o plano de vigilância em Afogados da Engazeira, nós temos que falar não de forma compartimentalizada, mas em um plano de vigilância em saúde, que ela compõe, além dessas quatro áreas, as ações próprias dentro das próprias unidades de saúde, que estão permanentemente alerta no campo do cuidado. Então, o foco do trabalho na saúde em Afogados da Engazeira é o cuidado para a construção de uma cidade saudável. Esse é o nosso lema, inclusive vai ser tema da nossa conferência de saúde que vamos realizar no segundo semestre. Então, o cuidado, ele precisa estar em todos os momentos, e no campo da vigilância, principalmente. Então, é necessário estar vigilante, para que possamos garantir, no mínimo, sete consultas de pré-natal, porque esse modelo de vigilância vai garantir a saúde para essa mulher, para essa criança que vai nascer, para que você tenha ideia de como é amplo esse campo de vigilância. Entendeu, Niko? Então, o projeto de vigilância, ele está posto. Aí, falta agora, exatamente, que essas ramificações possam estar fazendo a atuação e a própria estruturação, que hoje nós temos ainda, na dependência da realização do nosso projeto administrativo, da nossa reforma administrativa, para que possamos contemplar amplamente essas áreas. Bom, deixa eu liberar o telefone,